Olha vai ser lançado no final da tarde de hoje o site observatório da violência contra a mulher de Santa Catarina faz parte aí do agosto lilás e marca ainda um avanço na implementação do pacto estadual Maria da Penha no estado vou conversar agora com a deputada Luciane Carminati que tá à frente aí dos trabalhos de implantação dessa ferramenta deputada boa tarde bem vinda ao meio dia Catarina antes de mais nada um prazer conversar com você alegria muito grande conversar com vocês todos aqui para trazer essa grande novidade para as mulheres catarinenses deputada esse canal ele é um grande aliado na prevenção e no enfrentamento à violência contra as mulheres eu queria que você explicasse pra gente mais um pouquinho como que ele vai funcionar então é um site que está integrado a um sistema de informações sobre a violência contra a mulher em Santa Catarina então ele faz parte da estratégia prevista na lei 16.620 que é uma lei que institui o observatório de violência contra a mulher esse observatório ele é composto de um site onde nesse site nós temos então dados análises a relação de todos os municípios que têm leis positivas já 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 leis aprovadas no combate à violência também na garantia por exemplo é da prioridade no atendimento das crianças que são vítimas de mães que sofrem violência nós temos também é o mecanismo um botão que você vai acionar onde de qualquer lugar do estado que você esteja e que você queira saber quais são os equipamentos públicos que dispõem de proteção à mulher por exemplo está lá em Chapecó Joinville aqui em Florianópolis o que tem de proteção à mulher tem delegacia qual endereço tem centro de referência enfim as as instituições equipamentos que também possibilitem que essa mulher faça busca é excelente é excelente porque ele acaba tendo ali tudo que as mulheres precisam às vezes para criar coragem às vezes ah eu sei que tem isso tem aquilo mas não sei exatamente se tem na minha cidade como é que funciona vai estar tudo ali no site exatamente é um mapa da violência no estado claro que os dados que estão ali colocados são dados que vem do comitê gestor que é formado por instituições entidades que representam então alguma forma de responsabilização como TJ assembleia MP MP de contas ou AB Defensoria Pública Conselho Estadual dos Direitos da Mulher nós temos aí também o governo do estado em várias secretarias nós temos além de todas essas instituições e entidades também a FECAM participando então esse comitê que faz a gestão do observatório como um todo e coloca os números para divulgação e ele vai ser atualizado sempre né deputada então é importante que ele vai ser um grande aliado também para discutir novas políticas e novas formas de enfrentamento e combate à violência contra a mulher sim inclusive o observatório ele tem uma sala aqui na assembleia logo na entrada no térreo então tem uma sala disponibilizada pela pelo nosso presidente da assembleia deputado Mauro de Nadal e além da sala nós temos duas profissionais uma delegada que a doutora Cláudia e temos também uma mulher que mexe com tecnologia da informação justamente para atualizar esses dados que serão colocados a público sensacional muito obrigada pela sua participação deputada parabéns a todos envolvidos aí na implementação dessa plataforma que vai ser muito importante para o estado mas claro principalmente muito importante para as mulheres obrigada viu obrigada você pela oportunidade e a disposição obrigada até a próxima